Olá, meus amores! Tudo bem? Então, vamos lá? Continuar a nossa vida aí de vídeo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre circunferência e círculo, tá? Falar sobre definições, sobre classificações, propriedades. Então, vamos lá começar, tá? A gente já sabe que a circunferência é uma figura geométrica com formato circular, tá? Está dentro da parte analítica da geometria. Todos esses pontos aqui, que estão em cima da circunferência, estão à mesma distância do centro, tá? E essa distância do centro até a circunferência se chama raio. Aqui eu tenho essa corda aqui, ó, que se chama corda. É a distância que eu tenho um ponto em cima da circunferência até o outro lado. O diâmetro também é uma corda, mas ele passa no centro da circunferência, por isso nós chamamos essa corda de diâmetro, tá bom? E aqui eu tenho outra corda. Se vocês observarem o diâmetro é duas vezes a medida do raio, porque daqui até aqui é o raio e daqui do centro até o outro lado da circunferência também é o raio. Então, eu tenho dois raios que vai me dar o diâmetro. Eu tenho aqui a circunferência, né? Eu tenho o interior, o conjunto de todos os pontos internos. Essa união da circunferência com o conjunto de todos os pontos internos se chama círculo, ok? Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Aqui eu tenho, tá? Uma reta que atravessa, corta essa circunferência. E quando ela corta, ela corta aqui nessa linha aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Então, ela corta em dois pontos. Então, eu tenho aqui uma relação de secante. A reta é secante à circunferência. Nesse caso, a reta passa pela circunferência, mas só toca no ponto A. Quando toca em apenas um ponto, é um ponto comum à circunferência, então ela é tangente a essa circunferência, tá? Aqui a reta passa fora, né? Fora da circunferência. Então, ela é externa à circunferência. Uma propriedade importante. Toda reta que é tangente à circunferência, se eu pegar esse ponto aqui e ligar ao centro, vai formar exatamente 90 graus com a... com a reta, tá? Agora, eu vou fazer posições relativas de duas circunferências. Aqui eu tenho essas duas circunferências, tá? Duas circunferências são tangentes internas. Aqui tá errado, hein, gente? É tangentes internas. Vou botar externas aqui. Não é externa mesmo. Aqui que tá errado. Duas circunferências são tangentes externas, tá? Quando possuem somente um ponto em comum e uma exterior à outra. voltando, aqui não é interna, é externas. Por quê? Porque elas estão uma fora da outra, tá bom? Então, a distância que eu tenho do centro até aqui o C, no caso, é a medida do raio 1 mais o raio 2. Tangentes internas. Duas circunferências são tangentes internas quando possuem um ponto em comum aqui, ó, tá? E uma esteja dentro da outra, ok? Então, a distância de O até C é eu pegar a distância do raio 1 e tirar a raio 2. Então, vai sobrar exatamente essa medida aqui. Circunferências externas. Elas não têm nenhum ponto aqui em comum. Elas não se encostam aqui, ó. Tá vendo? Então, a distância daqui até aqui vai ser maior do que isso mais isso. Porque tem um espaço aqui, ó. Então, por isso que é maior. Secantes é porque elas vão se atravessar e vão tocar em dois pontos. Vai tocar aqui e aqui, tá? Então, a distância, no caso, agora, do centro a O é menor. Porque como elas entram uma na outra, então, esse raio aqui, ó, tá fazendo parte desse e esse faz parte desse. Então, vai ficar menor a distância, né, do raio 1 mais raio 2. Circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum, ok? E uma está localizada no interior da outra. Então, tá aqui, ó. Elas não se tocam e tá uma dentro da outra. Então, a distância de O ao centro é você pegar o raio da maior, tirar o raio da menor, tá bom? É menor, aliás, a distância. Concéntricas é que elas têm o mesmo centro. Se elas têm o mesmo centro, a distância entre o centro de uma e da outra é zero, porque elas têm o mesmo centro. Ok, ângulo central. Então, ângulo central é aquele cujo vértice, tá, está no centro da circunferência. Então, eu tenho aqui o centro da circunferência, eu tenho essa semirreta e tenho esta semirreta. Esse ângulo aqui se chama central porque ele parte do centro da circunferência, tá? O ângulo central e o arco determinado por ele têm a mesma medida, ou seja, esse ângulo aqui central e esse arco aqui, arco é como se fosse um pedaço da circunferência, tá? A medida desse arco aqui e a medida desse ângulo são iguais. Aqui, observe a figura e determine o arco menor solicitado. Então, vamos ver? Então, aqui, medida de A até B. Medida de A até B desse arco aqui, como ele falou que é a mesma medida do ângulo central, vai ser 40 graus. A medida de B até C vai ser 70 graus, tá? Agora, a medida de A até C é só a gente somar 40 mais 70, 110 graus. Ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence a uma circunferência. Então, aqui eu tenho esse ponto P, aonde é o vértice do meu ângulo. E esse ponto P está sob circunferência, ó. Tá vendo? Aqui, eu tenho duas retas aqui, ó. Essa reta aqui, semirreta, né? E essa semirreta. Elas são secantes por quê? Porque toca em dois pontos, ó. Toca no A e toca no B, tá bom? Então, isso é um ângulo inscrito. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco correspondente. Então, eu vou pegar a medida do arco correspondente e vou dividir por dois. Ah, professora, mas você não deu a medida do arco, você deu do ângulo, né? Aí, você vai pegar do ângulo, que é igual ao do arco, né? Aliás, eu vou pegar do ângulo e vou dividir por dois, só isso. Tá bom? Se é central, é o próprio, é o próprio ângulo. Se não, eu vou pegar o ângulo e dividir por dois, só isso. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu quero saber esse ângulo aqui. Eu vou pegar 70 e vou dividir por dois. 35. Tá bom? Aí, se eu te dar isso aqui, você vai multiplicar por dois. Se for inscrito, você multiplica por dois, tá? Aí, você vai multiplicar. Agora, aqui, ó. Ele te deu o 120, ó. O arco. Eu quero achar o X. É inscrito, tá sob a circunferência. Então, eu divido por dois. Ângulo de segmento. O ângulo de segmento é todo o ângulo em que o vértice pertence à circunferência. Olha aqui, ó. Ele tá sobre a circunferência. Sendo um dos lados secante, né? Um dos lados secante, porque tá tocando nesse ponto e nesse. E o outro lado tangente, porque só toca no ponto A. A medida do ângulo de segmento é a metade do arco por ele estabelecido. Então, eu vou te dar esse arco e você vai dividir por dois. Resumindo, central, né? O ângulo é o próprio arco. Inscrito é o arco dividido por dois. E o ângulo de segmento também é dividido por dois. Ângulos cujos vértices não pertencem a uma, a circunferência. Então, aqui. O vértice tá aqui, né? Não pertence à circunferência. Não, esse ponto central aqui do vértice do ângulo não está em cima dessa linha. Que a gente chama circunferência. Então, o que que acontece? Esse vértice na região aqui da circunferência, tá? Ele não está sob a circunferência. Ele tá dentro da circunferência. Nesse caso aqui, porque ele é excêntrico interior. O vértice tá dentro da circunferência. Então, como é que eu vou achar a medida desse ângulo nesse caso? Eu vou pegar o ângulo AB mais o ângulo CD e vou dividir por dois. Agora, se ele for excêntrico exterior, ou seja, o vértice tá fora da circunferência, eu vou pegar a medida desse arco maior, tirar a medida do arco menor e dividir por dois. Ok, propriedade da reta tangente. Primeira propriedade. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Eu já falei sobre isso. Eu tenho uma reta tangente. Se eu pegar esse ponto aqui de tangência e ligar o centro da circunferência, vai formar 90 graus. Nós já falamos lá atrás. Outra propriedade. Se de um ponto P exterior a uma circunferência, traçamos os segmentos PA e PB, tangentes por quê? Porque vai passar aqui em cima da circunferência, vai tocar só em um ponto. E essa semirreta também vai passar aqui e vai tocar só em um ponto. Então, elas são tangentes. Traçamos o segmento PA e B, tangente em uma circunferência, nos pontos A e B. Então, esse segmento PA e PB, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Então, por exemplo aqui, se eu quisesse achar o valor de X, se tem a mesma medida, X é igual a 10. Aqui eu vou pegar X sobre 2 mais 6 é igual a 8. E vou desenvolver e achar o valor de X. Essa medida aqui, 2, está vendo? É igual a essa daqui. Tem a mesma medida. É aqui vale 3? Então, aqui também vale 3. Então, aqui vale 3, aqui vale 2. Só somar 2 mais 3, 5. Então, no caso aqui, o X vale 5, porque eu somei esses dois valores. Tá bom? Polígonos circunscritos. Um polígono é dito circunscrito a uma circunferência, quando todos os seus lados são tangentes a uma circunferência. Então, aqui eu tenho a circunferência, que está dentro da figura, dentro do polígono. Ele é tangente aqui. Esse lado toca na circunferência aqui. Esse lado toca aqui. E esse lado toca também aqui. Então, todos os lados são tangentes à circunferência. Tá bom? Isso acontece com todos os outros polígonos. Ok? Aqui a gente tem as atividades. Nossa, professora, isso tudo é, mas a gente vai fazer no decorrer da semana. Tá bom? E a gente vai aí corrigir. E vai ser um sucesso. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E essas atividades aqui no caso, tá gente? Só para esclarecer. Esse vídeo eu estou fazendo por oitavo e para o primeiro ano. Então, esse exercício é do oitavo ano. Do primeiro ano são as atividades que eu vou passar no caderno. Então, não se esqueçam disso. Um beijo.